O que é o like? Se gostar do vídeo, se gostar de fazer o comentário, se a gente critica a nossa sugestão em Roma. Subscreva-se no botão de notificação para receber a informação de vocês. Juventude Partido CNRT condena o acto de violência do membro OJP Leandro Xena. O que é o tipo de violência do membro OJP Leandro Xena? O que é o tipo de violência do membro OJP Leandro Xena? O que é o tipo de violência do membro OJP Leandro Xena? O que é o tipo de violência do membro OJP Leandro Xena? O que é o tipo de violência do membro OJP Leandro Xena? O que é o tipo de violência do membro OJP Leandro Xena? A minha juventude Partido CNRT continua acompanhando o processo de investigação judicial, para o caso de Toramata. Também, a minha juventude, o Partido CNRT afirma que se tolera o que é o tipo de violência do membro OJP Leandro Xena? O que é o tipo de violência do membro OJP Leandro Xena? O que é o tipo de violência do membro OJP Leandro Xena? Isso é um processo de agressão. Isso é um processo de agressão, isso é um crime. Caso agressão físico, a contes que há 5 anos é um mandarim de lim. Abram Maral, Justiniano Nano, ZMN.